Olá pessoal, sou o Carlos Marim, criador de aves exóticas do Rio de Janeiro, região dos lagos. Meus amigos, estou aqui falando com vocês, olhando aqui a galerinha, estão aqui improvisados, o viveiro deles já está quase pronto, vamos lá, vamos estar lá mostrando a vocês, mas antes, ó, mostro aqui para vocês, ó, a turminha comendo aqui, está tudo misturado, tem agapone, tem rosela, tem lores, está todo mundo ali, misturadinho, mas o recinto lá dos agapones já está quase pronto, vamos estar mostrando para vocês lá, uns filhotinhos de agapone lindos que nasceram aí, vamos comigo? Dentro do escritório já é um ambiente, né, não tem nada a ver com o que eu quero mostrar para vocês, então acompanha com a gente aí, olha aqui, vou tentar mostrar para vocês aqui, abrir um pouquinho aqui, olha, olha essa turminha aqui, aqui é um jardim de inverno, podemos dizer assim, que eu aproveitei, olha, o espaço dentro da minha sala, no meio da minha sala, entre uma sala e outra, para a gente ter onde colocar nossas aves, essas aves depois vão ser soltas lá embaixo, vou estar mostrando para vocês lá o lugar dela, o lugar da jovela, os agapones, tem cada agapone lindo, 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 lindo. Vamos lá, não temos muito mais coisa para mostrar para vocês. Pessoal, pegar uma acerolinha aqui, sempre quando nós vamos lá olhar as aves, eu estou sem microfone, né, vamos tentar ver se o som sai legal aí, tentar pegar uma acerolinha, sempre que eu vou lá olhar as aves, eu costumo levar uma acerola para eles, como o nosso pé de acerola está bonito, né, carregado, a gente está pegando aqui, uma acerolinha aqui para eles. Os lores hoje já tomaram papinha com suco de acerola, que nós costumamos fazer aqui, né. Essa acerola aqui, ela é doce, ela é muito gostosa. Olha os agapones olhando aqui, como é que fica bonito lá. Está mostrando aqui, tem de pouquinho, dá para levar lá para os bichinhos? Mostrar para vocês aí a evolução da obra lá, pessoal, que está ficando legal, hein. Reta final. Como vocês sabem, aqui em casa, tudo que é cantinho aqui, a gente planta alguma coisa, algumas coisas nascem por acaso, né, igual aquele pé de tomate lá em cima. E olha aqui, pessoal. Passou uma moto, tem barulhinho, até atrapalhou a nossa gravação, e prometeu e voltei, olha, para pegar mais acerola para as nossas águas. Estava falando aqui, pessoal, quem tem aí um quintal com espaço, né, qualquer coisa que a gente planta, nice, né. Aqui, eu não plantei esse pé de mamão ali, acabou nascendo, deve ter caído uma sementinha aqui, vou colocar ela apertada aqui atrás. Olha a quantidade de mamão. Mamão tão caro, inclusive eu vou ter que marrar ele ali, prender ele ali, que eu não acho que ele vai tombar. Olha aqui a quantidade, aqui por baixo. Coisa linda, né, pessoal. Depois vai tudo transformar em comida para as nossas águas. Olha o Lorde aqui, querendo vir aqui. Daqui a pouco eu vou levar uma cerolinha para você. Não vou alcançar aqui, será que eu alcanço? Deixa eu ver. Será que eu alcanço? Vou botar uma cerolinha aqui. Opa, foi por baixo. Vai vir. Que delícia. Agora a papinha veio hoje, já tem a cerola. Nós escolhemos a cerola de manhã, fizemos a papinha, eles já estão tomando a papinha com a cerola. Estava saindo muito Lores, Molucano, fêmea. Só fêmea. Fêmea, fêmea, fêmea. E agora nós fizemos sexagem, um novo filhotinho, nasceu um machinho agora. Nós vamos lá estar mostrando para vocês, nós temos um filhote de Ornatus, o Lores Ornatus, e dois filhotes do Lores Molucano. Então não sabemos ainda, quais dos dois filhotes são machos. Nós vamos estar conferindo na anilhazinha para saber. Porque só estava nascendo fêmea. Graças a Deus nasceu um machinho agora. Vamos estar mostrando isso para vocês também, lá no nosso viveiro, onde estão os ringuinés, que ainda tem rosela. No próximo vídeo nós vamos estar mostrando para vocês, tem um filhote lá de Lores Molucano, coisa mais linda. E vou mostrar para vocês aqui, a evolução dos outros filhotinhos, e dos filhotinhos de agapone também. A galera que tem agapone, que gosta de agapone, acho que vocês vão ficar babando aí com agapone, que eu vou mostrar para vocês, coisa mais linda. Bia e Blue, como sempre. Quer uma cerola e você é Blue? Eu sei que você vai jogar fora. Você já está de barriga cheia? Ah, não. Segurou. Está gostoso? Está gostoso? Você quer mais uma cerolinha? Quer uma cerolinha também? Olha o chumbo, olha o chumbo. Olha o chumbo. Toma. Toma. Eita. Oi. Toma. 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 E a chamanta, pelo meu nome direitinho. Ah, pessoal, agora que eu estou vendo aqui no chão, já vai servir para a papinha do lórdio da manhã, olha. Em alguns lugares, chama-se fruta, é, pinha, o outro chama graviola, aqui, chama, graviola, nós conhecemos como graviola, olha. um pezinho graviola aqui no meio da ceriguela, está carregado, logo, logo vai estar cheio de ceriguela, de vez em quando, cai uma graviola madurinha, vou abrir aqui, olha que coisa linda. Vou fazer a papinha para os lórdios amanhã. Graviola, acerola do nosso quintal, laranja, ainda tem uma laranjinha pendurada lá em cima, quase não dá para ver. É isso, pessoal, a gente aproveita aqui as frutas do nosso quintal, tem manga, então, a gente aproveita para fazer a papinha dos lórdios, os lórdios já estão comendo a ração estrusada, mas de vez em quando eu dou a papinha também. Olha, o pereça, o rodoso, tá gostoso. Pessoal, aqui, vários recintos aqui, nós temos as aves, então, a gente está passando, vamos dando frutinha para eles aqui, estamos caminhando lá para os filhotinhos, e olha, vou mostrar para vocês também, os amarelinhos, olha como é que estão, ficando olhando para cá, hoje estava o tempo feio, choveu para caramba ontem, choveu hoje, e aí, aproveitamos aqui, o pedreiro não pôde trabalhar no super viveirão, que eu vou mostrar para vocês lá, por causa do mau tempo, então, ele está terminando a nossa cozinha aqui, como está mostrando para vocês. Pessoal, lembrando que eu tenho esse casal de papagai, sempre eu falo para vocês, não adquira aves silvestres, se não for autorizado pelo Ibama, tá? Então, tem um monte de criadores aí, você entra no site do Ibama, aí vai encontrar um monte de criadores honestos, pessoas que vendem a sua ave com nota fiscal, com certificado de origem, tudo direitinho, não vamos contribuir para a destruição da nossa fauna, da nossa natureza, pelo contrário, você adquirindo uma ave de uma maneira legal, você está contribuindo para a preservação, e logo logo, torcer aí, para que tudo dê certo, quem sabe lá na frente, nós temos autorização para tirar o piratinho desses rapazinhos aqui, coisa mais linda, coisa mais linda, você também quer uma, quer outra, tá? Já botei a cerola para eles também. O pedreiro não pôde trabalhar hoje aqui, por causa da chuva, choveu ontem, não teve trabalho aqui, choveu hoje de manhã, mas para a nossa grama, olha, que maravilha, teve uma amiga aí, falando assim, a grama não pega seu carro, mas ó, está pegando, está ficando verdinho aqui, o restinho que o rapaz plantou, aqui está ficando verdinho, mostrar para vocês, o setor que vai ficar os agapornes, vem cá, vem comigo aqui. Esse recinto aqui, vai ser para os agapornes, para os filhotes dos agapornes, as matrizes vão ficar aqui, vai ter um telhadinho colonial, é um viveiro dentro de outro viveiro, por enquanto vai ter o agapornes aqui, mas nós estamos pensando no futuro, ser os recintos dos filhotes de lóis, ou a gente vai adaptar do lado de lá, ou vai ser aqui, vamos ver. Lembrando, aqui vai ser telhadinho colonial, aqui vai ficar aberto, e aqui em cima tela, já tem a tela daqui, nós vamos gramar aqui, porque aqui bate o sol, então vai ter grama aqui, imagina, as paredes tudo pintadinhas, já está tudo arrebocado, aquela partidinha ali, nós vamos aplicar as gaiolas, por enquanto ali não está legal, o que eu já estou arrumando, aí vai rebocar, pintar, e a gente plantar grama aqui, do lado de cá, está ficando já tudo bacaninha, vou estar mostrando lá em cima, o telhado para vocês, vamos lá, dar uma olhadinha, está quase pronto o telhado lá pessoal, olha, o telhadão aqui, como é que já está quase pronto, está vendo, está faltando duas telhas, só para colocar, não deu para colocar, porque estava chovendo muito, agora que começou a vir o sol, até a parte da manhã hoje, estava chovendo, mas olha, já está quase todo no lugar, solta só acabamento, arrematezinho lá em cima, e olha, olha o espaço, que vai ter isso aqui para as áreas, olha a altura, daqui lá, deve ter uns, uns 5 metros de altura, olha, nós vamos pendurar aqui em cima, vamos trazer alguns troncos de árvores, vamos pendurar, nessa ferragem, então aqui vai ficar, as árvores, protegidas do mau tempo, de vento, chuva, muitas delas vão querer pegar chuva mesmo, que eu sei, elas adoram chuva, mas a hora que elas quiserem se proteger, vão vir para cá, olha a vista daqui para lá, como é que está ficando, a graminha aqui também, ficando verdinha, e um ovinho, alguma galinha, botou um ovinho lá, atrás da torneira, o ovinho, nós temos umas mini sedosas, então estão ainda, solta por aqui, mariscando por aqui, de vez em quando, a gente encontra um ovinho delas, perdido por aí, e agora estou vendo lá, é isso pessoal, obra aqui chegando à reta final, vamos estar essa semana, até amanhã, até sábado, terminando esse telhado aqui, o pedreiro, só falta rebocar, essa paredinha aqui em cima, mais nada, o resto para lá, ele já fez tudo, e agora vamos torcer aí, vamos batalhar, para a gente estar, colocando a tela aqui em cima, então é agora, que chegou a parte, pesada, podemos dizer assim, a parte que custa, bem carinha, então vamos estar torcendo, para a gente conseguir, colocar essa tela aí, já compramos, algumas latas de tinta, vai ser pintado isso aqui, estou doido para pintar, eu que vou pintar, não comecei ainda, porque falta fazer um acabamento, lá em cima, está vendo, de massa lá por cima, para não dar aquela umidade, se não, já estaria pintando aí, durante a noite, mas vocês vão acompanhando aí, essa semana, eu já quero dar uma tinta, para a gente ir vendo aí, como é que vai ficar, tá, é isso, muito obrigado aí, quero agradecer a vocês, você acompanha o nosso trabalho, vou estar mostrando para vocês aí, no próximo vídeo, mais filhotinhos, tem um monte de filhotinhos, para mostrar para vocês, está ficando lindo, tem filhotinho de agapone, lindo, 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 é isso, acompanha a gente aí, se inscreva no canal, se você não é inscrito, nós estamos querendo fazer, uma brincadeira aí, quando bater 20 mil inscritos, então, acompanha a gente lá, se inscreva no canal, dá essa força para a gente aí, às vezes você está assistindo o vídeo, você esquece, eu também, às vezes estou assistindo o vídeo, de um amigo, esqueço, então vai lá, logo se inscreva no canal, dá essa força aí para a gente, quando bater 20 mil inscritos, nós vamos fazer uma brincadeira, um sorteio, vamos criar alguma coisa bem bacana aí, tá bom? Muito obrigado, por você compartilhar, nosso trabalho, comente aí, dá uma sugestão, dá uma opinião, e até o próximo vídeo, esqueci de ver se quiser.